Olá gente do canal Mãe Flertão, seja bem vindo para mais um vídeo e como sempre as barquinhas prevençando de Pernambuco para Bahia Prazer, as barquinhas, o Pernambuco Vai deixando o seu like e se inscreve no canal É a travessia das barcas de um estado para outro A tardezinha, o céu está bonito, poucas nuvens Do lado aqui de Juazeiro Eu sou já está perto desse povo Hoje eu não vou gravar o povo só não Já tem vídeo no canal mostrando o povo só Vai dar uma playlist do canal Já vai deixando o celular O parquinho já está encostando lá E inscreve-se no canal Láguinha chegando em Juazeiro Ela se encontra mais ou menos no meio do rio É isso aí gente É um vídeo curto só mostrando um pouco do entardecer E até o próximo vídeo Tchau